Nesse vídeo, vamos ver um exemplo daquilo que eu tenho chamado aqui no canal de espiritismo pessimista, que coincide também com a ideia que Allan Kardec nos passa no artigo de abril de 66, chamado O Espiritismo Sem os Espíritos. Vejamos esse texto que encontra-se no capítulo 23 da Obsessão, Meios de a Combater, item 251. Nesse item, Allan Kardec discorre sobre os meios de combater a obsessão, no caso mais particularmente aqui se referindo à subjugação corporal, ele de alguma forma aqui já esboça aquilo que ele vai colocar de forma muito mais objetiva em Agênese, quando fala sobre subjugação e como nós devemos proceder para remediá-la. Enfim, ele aqui esboça o que lá em Agênese ele completa. Mas vejamos o que ele diz aqui no final. Deixa eu colocar aqui no último parágrafo, quando ele fala a respeito do que ele vem desenvolvendo, ele diz Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental, com o poder de expulsar os espíritos obsessores. Ok, aí vem. Às vezes o que falta ao obsediado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Então, atenção aqui para a orientação de Allan Kardec relativa à ação de um bom magnetizador. Beleza? Eu destaco isso aqui exatamente pelo exemplo que eu vou mostrar em seguida. E aí o texto continua. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Ao lerem o texto, vocês vão observar exatamente Allan Kardec discorrendo sobre os meios de combater a subjugação. E nesse processo de auxílio que passa pela ação do magnetismo, você pode, inclusive, contar com conselhos dos bons espíritos que estão auxiliando, no caso. Os bons espíritos que irão te aconselhar a respeito da melhor forma de proceder junto àquele caso. Então, é o que Allan Kardec diz aqui, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Atenção para aquilo que eu já apontei aqui em diversas oportunidades. Allan Kardec sempre se refere ao anjo guardião porque, claro, faz todo sentido o espírito bom que nós temos conosco. Então, é muito interessante que ele participe, no caso aqui da assistência que é dada, faz todo sentido você para não agir às cegas. Você atua, você trabalha junto ao indivíduo necessitado, no caso, operando magneticamente a fim de fortalecê-lo no campo fluídico, dos fluidos que se encontram de alguma forma desequilibrados, etc. E aí, você não deixa, porque Kardec vai dizer, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Então, vejamos, qual é a ideia? Você não vai agir às cegas, você vai recorrer aos espíritos. Por que é que eu, na abertura, me referi aqui ao artigo Espiritismo sem os espíritos ou a ideia do espiritismo pessimista? A ideia do espiritismo pessimista é aquela de que comunicação mesmo a gente só recebe de espírito sofredor, de espírito inferior, de forma que até é difícil, mesmo nos centros espíritas, se ouvir falar. É muito raro um espírito superior se comunicar, um bom espírito vir, dar qualquer tipo de orientação ou conselho. É algo excepcional, tendo em vista essa cultura do espiritismo praticado no Brasil, que se distancia da proposta de Allan Kardec exatamente, quando o tempo todo nós aprendemos com ele a buscarmos os bons espíritos, especialmente quando se trata de estudos, de questões a serem resolvidas, estudos e questões, inclusive, relativas a assistências dedicadas à cura de obsessão. Então, a obsessão, enquanto um fenômeno que pode ser estudado, ele será estudado em companhia, inclusive, sob a orientação dos espíritos superiores, que auxiliarão não só o indivíduo que se encontra necessitado de ajuda, mas também aqueles que estão auxiliando a fim de que compreendam o caso, entendam do ponto de vista espírita tudo o que está acontecendo. Enfim, a ação dos bons espíritos, ela se dá, inclusive, do ponto de vista da instrução a respeito do caso da melhor forma de proceder. Beleza? Eu estou aqui fazendo esse comentário geral porque, em oposição a essa ideia que eu estou desenvolvendo com base nesse texto, e aí vocês podem ler o capítulo todo para ver se o que eu estou dizendo aqui foge do que o texto apresenta. Está sempre aqui na descrição do vídeo para vocês estudarem por conta própria. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo a respeito desse texto? Porque o que nós vamos ver agora é exatamente uma ideia que vai na contramão do que o texto nos coloca ou dessa ideia que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Eu estou me referindo, claro, aos comentários do Sr. Jacob Sontrovão, coordenador da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Vejamos o que ele vai falar exatamente a partir da leitura desse trecho que eu li aqui para vocês. Vamos lá para a gente ver aqui a ideia que ele desenvolve. Eu vou colocar a fala dele até na velocidade normal. Já que ele fala pouco, então eu quero deixar na velocidade normal para que vocês percebam as expressões dele na hora de resolver esse texto. Inclusive na frase na qual é dita É conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. A gente nota a expressão dele na hora de ter que explicar de uma forma diferente do que o texto nos apresenta. Vejamos aqui para vocês observarem a forma como ele desenvolve essa leitura. Deixa eu colocar aqui no ponto. Já na velocidade normal. Vamos lá. Atenção porque na leitura, vocês lembram, eu chamei a atenção para o uso do magnetismo que Allan Kardec aponta como sendo um recurso válido e o senhor Jacobson aqui, ele vai levar a coisa para o lado da mediunidade de cura. Tudo bem. A gente sabe que o magnetismo, ele se desdobra de várias formas. Nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas vejamos aqui uma certa resistência à prática do magnetismo humano, digamos assim. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande utilidade. A magnetização aqui, Kardec deixa claro em capítulo anterior que não é a magnetização pura, mas o exercício da mediunidade de cura. Ou seja, uma pessoa que tenha a capacidade magnética e exerça isso sob o auxílio de um espírito superior, que é o passe espírita. Então, Kardec, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo de guarda. Aqui, nesse aspecto, muitos centros espíritas comentam que no nosso grupo não manifesta o mentor. O que Kardec diz aqui para fazer a consulta, aumentou para ser melhor orientado no processo desobsessivo. Muitas vezes isso não é possível. Atenção, né? Vejamos aqui como essa ideia do espiritismo pessimista está presente nos grupos, ao ponto das pessoas acharem estranho. Poxa, mas vem cá. Por que é que o mentor, assim entendido, já naqueles termos genéricos, como eu já comentei aqui, então você não fala bom espírito, você fala os trabalhadores do bem, os ceareiros da luz e outras expressões vagas, que não nos dão uma ideia precisa de onde esses espíritos encontram-se na escala espírita. Então, vejamos como as pessoas, de alguma forma, elas sentem, digamos assim, a falta de uma participação mais direta a partir das comunicações no meio, né? Então, poxa, cadê os bons espíritos? Cadê os mentores? Onde estão os mentores que quase nunca se comunicam, né? E tudo isso causa uma estranheza ao ponto, como eu disse, das pessoas perguntarem o porquê das coisas acontecerem dessa forma, né? Vejamos aqui que o Sr. Jacobson agora vai tentar explicar por que é que isso não acontece. O que diz aqui para fazer a consulta, aumentou para ser melhor orientado no processo desobsessivo. Muitas vezes isso não é possível, porque o mentor não se... Olha esse porquê dele aqui, essa pausa entre... Não, muitas vezes não é possível. E o porquê... Essa pausa dele é muito reveladora. Vamos lá. ...que para fazer a consulta, aumentou para ser melhor orientado no processo desobsessivo. Muitas vezes isso não é possível, porque o mentor não se manifesta. Ele não se manifesta por vários motivos. Não é possível o mentor se manifestar. Por quê? Porque ele não se manifesta. Porque o mentor não se manifesta. Ele não se manifesta por vários motivos. Vamos lá. É muito interessante o raciocínio que tenta, de alguma forma, contornar a ideia. A ideia é clara. Então, assim, há vários motivos pelos quais o mentor não se comunica. Por quê? São vários motivos. Mas não quer dizer que ele não esteja presente. Não foi isso? Vamos lá. Se eu não estou enganado. Kardec diz que é o desobsessivo. Muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes isso não é possível. Porque o mentor não se manifesta. Ele não se manifesta. Ele não se manifesta muitas vezes porque isso não é possível. Por quê? Porque ele não se manifesta. Por vários motivos. Mas não quer dizer que ele não esteja presente. Ele pode não se manifestar para estimular o esforço do grupo. Agora ele entra nas razões. Depois de tentar lhe contornar, agora ele vai dar as razões. Para que o grupo estude mais. Para que o grupo ore mais. E na medida em que o grupo vai adquirindo solidez, seriedade, aí sim os benfeitores espirituais podem se manifestar. Mas sempre auxiliarão intuitivamente. Beleza. Então vejamos. Da forma que foi explicado aqui, parece que a coisa se refere a um grupo novo. Então, vamos lá. Vamos ver se esse grupo aqui se firma. Olha o raciocínio. Orem. Trabalhem. Se vocês realmente fizerem por onde, depois de um certo tempo. Então, beleza. A gente vai começar a se comunicar. Não faz sentido, né? Assim, já que o grupo está começando, é justamente ali que o apoio e o incentivo se faz muito necessário. Como a gente observa na Revista Espírita, a formação de novos grupos. E nas correspondências, Allan Kardec recebendo comunicações de São Luís, Santo Agostinho, nos grupos novos. Então, o nosso grupo inaugurou e tal. E lá está São Luís, Santo Agostinho, estimulando. E Allan Kardec recebe essas correspondências com muita alegria, exatamente por ver a difusão do Espiritismo. Ou seja, faz sentido, no início, você ser apoiado. Então, aqui a ideia qual é? Não. O grupo tem que se fortalecer. De alguma forma, essa ideia dele casa com o que a gente vai observar lá no capítulo da perda e suspensão da mediunidade. Então, digamos, a perda e suspensão da mediunidade, qual é a ideia? O médium, como não está tirando proveito moral, não está refletindo o suficiente em torno das comunicações que recebe dos bons espíritos, os bons espíritos entendem que é bom dar um tempo a fim de que ele reflita a respeito do que precisa, a fim de se modificar, de melhorar a sua conduta. Enfim, tempo dado para que o indivíduo pense a respeito de si mesmo e tire melhor proveito das orientações que recebeu. Aqui não faz sentido porque é um grupo que está auxiliando outras pessoas. E como nós vamos ver logo mais, a gente encontra na Revista Espírita, eu vou mostrar para vocês aqui um artigo no qual a instrução dos espíritos acontece durante a assistência, conforme o que a gente leu agora no item do Livro dos Médiuns. O tratamento, a assistência e o socorro é dedicado e as instruções vão sendo dadas não só do ponto de vista do entendimento do espiritismo, de como o fenômeno se dá, do ponto de vista moral, mas também a fim de que tudo isso concorra para auxiliar a pessoa necessitada. Então, vejamos aqui a ideia de que, ah não, então é preciso que o grupo se fortaleça, é preciso que o grupo se una, ore mais. Se isso daqui fosse relativo a um grupo iniciante, já seria esquisito pelo que eu falei, porque no início o interessante é que você conte com todo o apoio, incentivo e tal, como a gente vê na Revista Espírita. Se isso daqui fizesse sentido pensando nos grupos iniciantes, não faria sentido, aí é que não faria sentido mesmo, nos grupos, digamos, já consolidados. Então, você tem grupos aí com 20, 30 anos de trabalho, grupos nos quais o bom espírito não se comunica quase nunca, quase nunca. E os trabalhadores lá se encontram, essa queixa aqui do pessoal que questiona, não necessariamente é de grupos recém-formados, mas de grupos já antigos. E assim as pessoas participam dessas reuniões e não tem notícia dos bons espíritos que auxiliam, que assistem, meio que não há oportunidade para isso. Vejamos como o raciocínio é complicado, que dá a explicação do senhor Jacobson. Deixa eu voltar aqui um trecho para a gente pegar o fim da merda. Depois que conseguir solidez, seriedade, se estabelecer, podem, ainda não é certo, ainda não é garantido. Então, veja, não, a manifestação ocorre através da intuição, através da influência. Então, o estímulo seria todo a partir de uma influência moral. Beleza. Mas o que é que se perde aqui com a participação nula dos bons espíritos se comunicando a respeito dos casos? É exatamente a perda da oportunidade de estudar o que é que está acontecendo. No caso, estudar para entender a obsessão, estudar a partir dos questionamentos que devem ser feitos aos bons espíritos, porque, claro, a depender das circunstâncias, aquele caso nos motivará uma série de questões a fim de que a gente entenda o que aconteceu. E os bons espíritos se prestam a esse concurso exatamente para nos esclarecer. E aqui a gente também perde, claro, a oportunidade de contar com instruções diretas relativas ao caso, a fim de que o caso se resolva da melhor forma possível. Ou seja, nós temos um recurso à nossa disposição do ponto de vista da instrução, do ponto de vista da orientação prática relativa à assistência da pessoa, e isso simplesmente não é utilizado. Esse recurso não é buscado. Então a gente meio que opera no escuro. A gente opera meio ali seguindo um padrão. E essa ideia do padrão é muito presente, porque como os grupos espíritas se enxergam, me ocorreu agora essa ideia, como os grupos espíritas se enxergam como uma ala de emergência, de socorro, não há muito tempo. E essa noção do tempo também é presente, porque o que importa ali é ajudar, e a oportunidade do estudo, ela meio que não faz sentido, porque há urgência. Então, em razão da urgência, o tempo importa. E assim, a coisa é resolvida dentro de um padrão. Então você vai e faz aquela sequência de coisas e a pessoa é ajudada. Não há muita margem para se perder tempo. Atenção aqui para a expressão estudando. Estudando o caso, se aprofundando, a fim de que aquele caso seja atendido na sua particularidade. E quem poderia nos dar uma noção melhor a respeito das particularidades do caso? Os bons espíritos. Os bons espíritos têm acesso a informações que os encarnados não têm. E aí os encarnados agem meio no escuro, sem saber muito bem as particularidades do caso, e todo mundo é tratado meio ali dentro de um padrão, porque nós temos urgência, o tempo precisa ser utilizado da melhor forma possível. Então todo mundo vai ser ajudado ali dentro de um certo padrão. Ou seja, todo mundo é tratado mais ou menos da mesma forma. A gente não dá atenção às particularidades relativas ao caso, particularidades essas que poderiam ser desenvolvidas com o concurso, com a instrução dos bons espíritos. É o que eu vou mostrar para vocês já já em um artigo aqui da Revista Espírita. Vejamos. O médium de confiança... Seguindo aqui. Está terminando. ...que é uma forma também de manifestação. Então muitas vezes essa busca ao médium de confiança, como coloca aqui, não é uma atividade corrente. Até porque na atualidade... Então essa busca pelo médium não é uma atividade corrente. Ele está se referindo à atualidade do movimento espírita. Então a gente não faz mais isso. E aí ele vai dizer por quê? Olha só. Olha só. E aí, senhor Jacobson, o senhor... Me desculpe, mas o que o senhor vai dizer agora é beira a arrogância, certo? Vamos lá. A gente já tem uma compreensão muito melhor sobre o processo desobsessivo e os caminhos. Que independente da manifestação direta, nós já sabemos como atuar. O próprio Kardec coloca aqui. Olha só. Então assim, nós já sabemos como lidar com as obsessões. Então não há necessidade de consultar os bons espíritos. Eles não precisam mais nos instruir a respeito dos casos. Atenção. Não do caso de forma genérica, mas observando as particularidades que nos oferecem oportunidades ricas de estudo. Então a gente não vai entrar no detalhe da coisa a fim de entendê-lo na sua particularidade. Entendimento que inclusive poderia auxiliar melhor a pessoa exatamente porque cada caso é um caso. Então a gente já tem todo mundo de forma genérica, de uma forma que não se aprofunda em nada. E outra, a gente já sabe, a gente já tem conhecimento relativo à desobsessão, à cura da obsessão, de uma maneira que não tem muito que os bons espíritos nos auxiliarem. vejamos como essa colocação ela beira a prepotência, a gente já sabe, já tem conhecimento suficiente, como se as particularidades relativas a cada caso fossem sempre contempladas a partir do que os grupos espíritos oferecem. Então vejamos como essa postura ela passa longe de se valer desse recurso precioso que é contar com a orientação dos bons espíritos. Deixa eu voltar aqui porque eu acho que ele já encerrou a fala dele. Da manifestação direta, nós já sabemos como atuar, o próprio Kardec coloca aqui. No item 252... Pronto, aí ele vai para o item 252. E aqui o último comentário relativo a essa fala dele, vocês observaram que o anjo da guarda que o texto aponta aqui desaparece. não se fala de anjo da guarda de forma alguma. O anjo da guarda simplesmente passa batido muito embora, citado no texto. Como eu já comentei em outros vídeos, o anjo da guarda é uma figura importante, central, especialmente no que diz respeito à orientação espiritual, no contexto dados à obsessão e tal, mas ninguém tem notícia, ninguém sabe, fica tudo por conta dos trabalhadores do bem, dos ceareiros da luz, missionários da luz e o anjo da guarda que a gente sabe que tem um papel importante a desempenhar junto ao protegido. Esse daí passa batido sempre. E aí, para encerrar, vejamos o artigo Cura da jovem obsedada de Marmande de junho de 1864. Nesse artigo a gente vai observar exatamente um exemplo daquilo que eu estava falando que coincide com o item 251 que a gente leu no início que foi comentado aqui também pelo senhor Jacobson. Vejamos aqui, deixa eu pegar alguns trechos, é muito importante que vocês leiam esses artigos calmamente depois, para vocês ficarem por dentro de todos os detalhes. Mas aqui eu vou mostrar rapidamente só a participação de um espírito superior auxiliando o caso. então nós estamos aqui já no ano de 64, o livro dos médiuns já está bastante difundido e na prática os espíritas estão fazendo aquilo que eles leram lá em um livro dos médiuns. Contam com a assistência e a orientação dos bons espíritos durante o auxílio às pessoas que se encontram obsediadas. Inclusive porque com os bons espíritos eles têm a oportunidade de estudar o espiritismo, de estudar o caso, de se aprofundar, inclusive a fim de que aqueles que auxiliam também tirem o proveito a partir da própria reflexão moral sempre necessária. Então deixa eu colocar aqui o trecho exatamente para vocês verem que é o seguinte. Inicialmente aqui vejamos, olha, ao longo de todo o trabalho que foi desenvolvido esse espírito acompanha o caso. Pequena carta. E aí ele vai falar, né, meus amigos, aconselho a que vos acompanheis como tem desfeito passo a passo, passo a passo esta obsessão que é para vós um fato novo. Vossas observações serão de grande auxílio, pois casos semelhantes poderão multiplicar-se nos quais tereis que intervir. E aí o espírito segue dando detalhes a respeito do caso. Mais na frente ele diz o seguinte, deixa eu colocar aqui logo, bem aqui no início ele diz, meus caros protegidos, conforme a expectativa que vos demos, olha só, o espírito já tinha dado a ideia, o fenômeno espírita que se passa aos vossos olhos se modifica, melhora dia a dia, perdendo seu caráter de gravidade. Então, claramente, as pessoas observam as melhoras dos sinais, mas também o espírito ele vai aqui, do outro lado, dando toda a ideia relativa ao caso. Então, para começar um conselho, que isto seja para vós um tema de estudo, olha só, o bom espírito aqui, recomendando o estudo do caso, que isto seja para vós um tema de estudo do ponto de vista das torturas físicas e de estudos morais. Vejamos o espírito recomendando o estudo, a reflexão, exatamente a partir do entendimento que o caso proporciona, como nós podemos ler nesse artigo, o espírito fica assistindo todo o trabalho, sempre dando alguma orientação do ponto de vista do caso em si, instruindo a fim de que a assistência seja dedicada da melhor forma possível. Vejamos, nós estamos aqui em um artigo de 64, o livro dos médiums já havia sido publicado, altamente difundido, e aqui na revista os espíritas enxergam na prática aquilo que eles tinham lido lá no item 251. À medida que a gente vê isso sendo colocado em prática, é claro que outras pessoas se baseiam nesses exemplos para repeti-lo. Então, ah, é assim que se faz, Kardec mostra na teoria, e aqui na revista espírita, a gente vê na prática as pessoas fazendo isso, poxa, realmente, olha só, eles conseguiram resolver o problema e o bom espírito se comunicando, eles o tempo todo recorrendo ao bom espírito, vejamos como os espíritas se baseavam na orientação de Allan Kardec, como nós lemos aqui, vejamos como nós fomos por um caminho muito diferente daquele que Allan Kardec pensou de prática do espiritismo, do espiritismo prático, e aí eu reforço aqui a ideia que eu coloquei na abertura de como nós, de alguma forma, encontramos no Brasil um espiritismo que é um espiritismo pessimista que, de alguma forma, também acaba refletindo bastante a ideia do artigo O Espiritismo Sem os Espíritos. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixe aqui um comentário também a respeito desses artigos que eu recomendo que você leia. Beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho